Olá, pra você que está acompanhando o NH Notícias, a gente direto aqui do gabinete do prefeito de Manoel Ribas, José Carlos da Silva Corona. Prefeito, uma boa tarde pra você. Conta pra gente, né, o concurso rolando as inscrições aí, nas últimas semanas já das inscrições. A gente relembrando o pessoal aí, pra não perder tempo, né, não só de Manoel Ribas, mas de toda a região, né, esse concurso importante, né, pra trazer ainda mais qualidade ao serviço público de Manoel Ribas, né. Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos aqui de Manoel Ribas e toda a nossa região do Vale do Ivaí. Manoel Ribas está com o concurso aberto pela Prefeitura Municipal, é o segundo concurso que a nossa gestão vem fazendo, né, e as inscrições encerram neste mês de novembro, no dia 13, então aí tem aí mais, um pouco mais de uma semana, né, pras pessoas interessadas pra se inscreverem, é uma oportunidade muito boa, né. Estamos com 13 cargos com inscrições abertas, Sandueles. Agente de Saúde, Professor, Técnico de Enfermagem, Técnico Agrícola, Contador, Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo. Então, você que está aí interessado em fazer o concurso, se inscreva no site da Prefeitura, ou no site da Fafipa, que é a universidade que vai fazer o concurso. As inscrições encerram neste dia 13 de novembro. Corra, faça sua inscrição, venha fazer parte do quadro de funcionários da Prefeitura de Manorribas. É isso, prefeito, obrigado. A gente deixa o link aqui na publicação, né, o pessoal tem lá todo o edital, né, as inscrições, como que funciona, tudo certinho, e, né, a data da prova também, todo o encaminhamento, o pessoal acompanha aí. Obrigado, viu, prefeito, e você continue sempre com a gente, com o jornalista Lucas Herte, o portal NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação.